Oi pessoal sou eu Agnaldo novamente falar para vocês pessoal do alicate inguico eu estava em dúvida esses dias para comprar ele e eu vi um vídeo do andrei até vou deixar aqui no aqui na descrição é o vídeo que estou me referindo tá é um vídeo completo quem quiser saber mais do alicate corre lá que é um vídeo muito bacana do do andrei tá é ferramentas e tucos tá bom pessoal e esse aqui é o alicate ele é ele vem com essa lima aqui ó diferente do do andrei né ele deve ser um modelo mais atual mas é a mesma coisa tá pessoal corte os testes estão todos lá tá ele vem ele vem ele vem solto tá tá pegando um pouquinho mas é coisa que todo alicate já vem lubrificado ele vem uma embalagem muito bacana tá pessoal da índico ele é mais alaranjado do que amarelo do que os outros né acho que é que é uma coisa da marca ele vem e se é meio de china tá pessoal e vem aqui com o modelo dele hhcp 28 240 alta alavancagem é um monstro tá ele custa em média 90 reais eu peguei na loja direto não paguei frete nenhum 90 reais um buta no alicate tá pessoal não tem se coloca contra a luz não tem uma os mordentes ele muito bons claro pessoal não coloquei para trabalhar ainda tá então não posso falar mas tá lá procurem lá o vídeo do andrei para vocês verem muito gostoso de trabalhar ele não é é não é para mexer com circuitos energizados mas isso daqui aquele pp pp ttp não sei aquele termo plástico injetado bim material pvc e borracha então você já sabe que isso aqui para mexer com 220 fazer instalação ele marca que industrial industrial então você já sabe que ele é para né aqui um cabo de 25 milímetros 25 milímetros pessoal muito bom tá muito bom mesmo 3 cabos de 6 milímetros menor força tá pessoal vou fazer uma comparação mas ele é bem parecido bem parecido com o do agross os dois custam mais ou menos 90 e eles têm esses ressaltos aí que é para reforçar material e para deixar a ferramenta mais leve né já mostrei para vocês agora ele também custa em média 90 reais mercado livre vocês acham muito fácil também corta muito fácil todos eles os dois são são dois alicates muito bom por 90 reais tá pessoal olha pessoal pode comprar um dos dois muito bons e eu vou deixar aqui então na descrição na descrição o vídeo do andrei tá ferramentas e tools tá bom pessoal eu acho que é só isso que eu tenho que falar sobre esses alicates eu gosto muito da gross é claro que os bambambam aí os os youtubers premium aí né eles vão falar mal desses alicates porque negócio deles é só coisa importada que vocês nunca vão conseguir comprar e para chamar cada vez mais eu não tô atrás de inscritos eu tô atrás de amigos né e a gente coloca aqui ferramentas que vocês podem podem encontrar né é eventualmente eu vou mostrar aqui um crime que ele pecs mas não vou ficar só nisso né pessoal como canal do andrei também procura sempre coisas boas para vocês né e não é só curiosidades não canal de curiosidade já tá cheio por aí obrigado pessoal um abraço